Sabe que o povo quer um país, a voz do meu guerreiro Se o povo desistiu, me perguntou bem, que se pode ser meu Vem a ser fecha, a voz do seu partido Só sei que vai ver, meu céu e seu marco Não é brincadeira, a sua paz é o meu A exceção que vem, a minha vida é a nossa A dele, a voz do seu marco inteira Não é brincadeira, não é brincadeira, a sua paz é o meu A exceção que vem, a minha vida é a nossa A dele, a voz do seu marco inteira Mangueira, eu cheguei a presia E me dá na polonia E o tempo só que estou E todo A cor transporte Garanteira Não é brincadeira, eu cheguei a presa Não é brincadeira Eu cheguei a presa E esse jovem É necessário A dor Quando você está E a governo Só while Volta Eu Eu お Tu O que é isso? 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 O que é isso?